Salve, galera! Estamos lançando aqui oficialmente nosso primeiro episódio para falar sobre o meu transtorno de ansiedade generalizado. Então, tudo que você ouviu aqui são coisas minhas. Como eu sinto, como cada processo acontece dentro da minha mente, quais são as consequências dentro do meu corpo, na minha vida particular e no meu cotidiano. Então, eu comecei com o episódio 1, que é o início. O início de tudo. O que me levou à primeira ida ao psicólogo. Quando eu entendi que isso não está normal, cara. Isso está muito estranho. Muito estranho, né? Porque eu acredito que muita gente desenvolve certos transtornos mentais e demora bastante tempo para entender ou simplesmente acredita que aquilo ali faz parte do cotidiano por algum motivo. Porque a gente discute pouquíssimo saúde mental. Principalmente nas periferias. É algo que é pouco debatido. Apesar que eu, aí eu falo por mim, eu vejo agora nos últimos anos uma galera indo com mais frequência ao psicólogo, tendo acesso ao psicólogo. Quando eu cheguei na terapia, três pessoas que eu conhecia já estavam fazendo parte disso. Mas vamos tentar, de certa forma, sei lá, descrever o início, assim. Eu não sei se isso já... Eu acredito que isso já é, tipo, desde a infância, assim. Mas eu acho que teve alguns traumas que aceleraram esse processo, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar, né? Sobre quando eu entendi que não era algo normal. Porque, assim, cara, tipo, sei lá, dez anos atrás, a gente estava começando, talvez, a falar, sei lá, de depressão, ansiedade, transtorno. Mas, assim, não era uma coisa que a gente tinha, sei lá, a gente via muito, a gente falava sobre... Sobre, sabe, a gente não tinha tanto conhecimento, assim, pra falar, pô, será que isso aí não pode ser isso ou aquilo? Hoje em dia a gente debate mais, fala mais, tem mais acesso, né? Tem o YouTube aí que a gente vai e pesquisa. Mas, sei lá, dez anos atrás, não era algo que se debatia tanto. Então, assim, quando a gente sentia algo, quando a gente passava por algum problema desse tipo, a gente pensava que era coisa normal, coisa do dia a dia. E mesmo a gente já vivendo numa realidade que a gente achava complicada, onde a saúde mental estava dando sinais que algo estava errado. Eu lembro quando a minha amiga teve o primeiro surto na nossa frente, assim. Eu lembro que no início a gente achou aquilo ali, não achou aquilo preocupante, pelo menos eu. Eu lembro que a gente fazia piada sobre o surto dela, né? Não pra magoar ela, porque a gente não tinha noção de como aquilo ali estava sendo impactante na vida dela. Eu lembro que ela tomou bastante remédio quando ela teve uma crise. A gente chamou ambulância pra ela. Mas, sabe, naquela época ali, não sei, a gente não percebia que aquilo ali era algo grave. Que aquilo ali já era um pedido de socorro. O quanto ela estava sofrendo ali, sabe? Porque não era algo debatido, sabe? Então, quando ela teve essa crise na nossa frente, a gente, a princípio, não achou que era sério. A gente até brincava com ela, assim, nesse sentido. Quando a gente também estava passando por um processo talvez parecido. Alguma angústia muito fora do normal. Alguma tristeza muito fora do normal, sabe? Mas talvez ela foi o primeiro alerta que se concretizou numa crise, sabe? Um tipo de explosão, um tipo de surto, sabe? Que naquele momento, quando aquilo aconteceu, sei lá, em 2012, 2013, a gente não entendia. A gente sabia que naquele momento foi algo que, pô, foi estranho, foi assustador. Mas, rapidamente, a gente achou que não era nada, sabe? E ali já era um processo, assim, que, caralho, isso era sério, né? O quanto isso faz mal, o quanto isso afeta. Enfim, esse eu acho que foi a primeira vez que a gente, de certa forma, mesmo sem perceber na época, teve um contato com uma mente fragilizada, com uma saúde mental fragilizada. Alguém bem próximo da gente. Então, eu começo a entender que o meu processo começou aí. Eu lembro que eu tenho alguns gatilhos muito insanos, assim. Então, eu vou contar um. Eu moro num lugar que, quando eu era criança, eu sempre achava que alguém vai derrubar a minha casa. Eu sempre achava isso. Porque, sei lá, eu morava em área da prefeitura, então eu não tinha muito conhecimento. Eu sempre achava que alguém vai derrubar a minha casa. E eu coloquei isso muito na minha... E eu era jovem, mas aquela ideia era uma coisa muito real. Então, assim, toda vez que eu ouvi um barulho de trator, não importava onde esse trator tivesse. E se eu ouvisse, identificasse que isso era um trator, meu coração acelerava-se de uma forma absurda. Eu sentia um medo irracional, achando que aquele trator ia vir derrubar a minha casa. E era sempre assim. Sempre assim. Mas eu não entendia que aquilo ali não era normal. Aquele tipo de pensamento, aquele tipo de angústia, aquele tipo de medo. E aquilo aconteceu por muitos anos. Até, sei lá, eu me tornar adulto e entender. Olha, eu moro num local que é meu, tal, que não pode chegar e tal. Mas isso demorou muitos anos pra eu entender. Mas eu sempre tive um problema com barulho. E eu lembro que na época era o trator. Eu lembro de uma situação que eu... Eu tava no centro da cidade. E aí eu não sei como eu soube que tinha um trator lá perto da minha casa. Eu desci correndo desesperado porque eu achei que aquele trator ia derrubar a minha casa. E aquilo era muito real dentro da minha mente. Eu sentia todos os sintomas de alguém que tava perdendo a casa. Desmoronando a casa. E aquilo foi por anos ali. Era uma angústia absurda. Mas eu achava que era normal. E já era tipo um passo... Já era um sintoma. Um sinal de que tinha algo errado comigo. Porque eu sentia tanto medo. Desespero. Porque a minha mente tava sempre dentro do caos. A minha mente, ela nunca tá calma. Ela nunca tá tranquila. Então esse eu acho que foi o primeiro sinal. Claro que tinha alguma coisa errada comigo. Esse medo irracional que eu tinha. De tratores, assim. E vocês vão perceber que no futuro disso, como o barulho interfere na minha vida. Como o barulho é algo que fode a minha mente. Enfim. E aí eu fui crescendo. Na minha adolescência jovem. E a minha fase adulta jovem. Eu sempre tive bons amigos. A gente sempre saía muito. E teve um período que eu fui parando de sair. Eu fui parando de ter uma vida noturna. Porque eu achava que toda vez que eu saísse de casa, alguma coisa ruim ia acontecer. Então eu tinha que me manter em casa, pelo menos em horários específicos. Porque se não eu ficasse em casa, alguma coisa ruim ia acontecer. Se eu saísse de casa, alguma coisa ruim ia acontecer. E quando eu saía e eu tava, sei lá, num barzinho ou algo do tipo. Eu tava pensando em algo ruim que ia acontecer na minha casa. Era uma coisa, assim, muito real. E com o passar do tempo, isso foi fragilizando a minha vida social noturna. E até minhas amizades. Porque chegou um momento que eles começaram a me chamar pra sair. E eu sempre, tipo, falava não por algum motivo. Mas eles não entendiam o porquê. E eu também não entendia o porquê. Mas era aquele medo, tipo, meu, se eu sair, algo ruim vai acontecer. Ou se eu ficar muito tempo fora, vai acontecer algo ruim na minha casa. E essa era uma sensação extremamente real. Esse era um pensamento totalmente real, né? E lá pra, eu acho que, 2017, 2018, eu tava meio que no extremo, assim. Não que eu não esteja hoje. Eu acho que a mente de alguém que tem transtorno de ansiedade, ela sempre tá no extremo, assim. Ela tá sempre dentro de uma UTI. Ela nunca se acalma. Ela tá sempre esperando uma tragédia acontecer. Pelo menos pra mim é assim. Sabe quando você sente que sua mente nunca se acalma? Você nunca tá tranquilo. Não importa o que aconteça. Você nunca se sente tranquilo. Você tá sempre esperando alguma coisa. Você sempre tá se sentindo desconfiado porque você fala, meu, alguma coisa ruim vai acontecer. É questão de segundos, tempos. E essa é uma realidade. Acho que até que em 2017 e 2018, eu acho que a minha mente, ela chegou no início de um surto. Ela chegou no limite, assim. No limite, assim. A ponto que eu falo, meu, isso não é normal. A minha vida tá praticamente paralisada porque eu tô tendo muita dificuldade pra viver. Sabe? E assim, o mais doido é que as pessoas por fora não percebem isso. Porque tá tudo dentro da nossa cabeça, né? A nossa cabeça tá lá explodindo, desmoronando. E as pessoas, às vezes, não percebem. E você, às vezes, nem sabe como explicar. Pelo menos na época. Eu não sabia como explicar porque eu nem sabia o que era. E eu acho que quando chegou nesse passo, nesse processo, eu entendi que eu tinha que procurar ajuda. E foi aí que eu tentei marcar a minha primeira sessão no psicólogo, né? Então, esse foi o nosso primeiro episódio. O início.